O tempo é uma fração necessária para uma atitude ou não bem. Pense nisso. Olá, eu sou o professor Maurício. Seja bem-vindo. Bora para mais um vídeo de conteúdo? Bora! Nessa aula, números decimais, leitura de números decimais, aula 29. Bora lá para mais um vídeo? Bora lá! Então, hoje a gente vai trabalhar com a leitura de números decimais, beleza? Então, a gente vai, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever e dar o joinha. Então, hoje a gente vai falar sobre esse conceito de número decimal, beleza? Como faz a leitura e qual é a característica básica desse número decimal. Bora lá, então, para mim. Eu vou pegar aqui o número decimal. A gente está acostumado, se a gente for pensar aqui comigo, bora lá. Lembrar, quando nós temos o número 123, nós temos lá a unidade, a dezena e a centena. Só que a gente esquece que existem números menores que a unidade. E esses números menores são os decimais. E é isso que a gente vai usar. Por exemplo, atrás da unidade tem o décimo. Ou seja, então, se eu colocasse... O único problema nosso é que a gente vai colocar aqui uma vírgula para dizer que acabou os números inteiros. Agora tem os menores. Por exemplo, aqui, se eu colocasse um 3 aqui, um 2, um 3 e um 4, o 2 seria décimo, o 3 seria centésimo e o 4 seria minésimo. Mas vamos lá. Fazer uma relação um pouquinho mais interessante. Veja aqui comigo. Vamos ver se eu coloquei alguma coisa a mais no slide. Mas vamos lá. Então, vamos pensar comigo. 0,025. Onde que eu colocaria? Veja, esse número aqui, antes da vírgula, é um número inteiro. Então, eu coloco o 0 aqui. Beleza? Então, a vírgula. E agora, atrás da vírgula, eu coloco todos os outros números aqui. O 0,25. Como é que eu faço a leitura desse número? Então, tá. A parte inteira eu não preciso ler. Beleza? E eu vou ler pelo último, na última casa. A última casa não é o 5. Então, eu leria assim. 25 o quê? Milésimos. Tá bom? 25 milésimos. Se eu fosse fazer a leitura pura e simplesmente desse. Vamos dar um outro exemplo? Vamos lá. Que nem esse aqui. 2,35. Esse aqui é a nossa parte inteira. Então, eu coloco o 2 aqui. Beleza? A vírgula. E eu vou colocar o 35 aqui. 3,35. Beleza? Como é que eu faço a leitura? O 2, ele é o inteiro. Então, tá aqui. E agora, eu vou fazer a leitura do decimal. Tá bom? Da parte decimal. Nesse caso, eu vou fazer a leitura pelo último número. O último número tá no centésimo. Então, seria 2 inteiras e 35 centésimos. Beleza? Aqui, eu só queria lembrar uma coisinha. Se a gente pudesse fazer assim, por exemplo, antes de terminar o vídeo. Por exemplo, aqui. Como é que eu faria a leitura desse número? 1 milésimo. E como é que eu faria a leitura desse número aqui? 8 inteiros. Ou seja, 8 unidades. Mas, no caso, seria 8 inteiros. E 1 décimo. Beleza? Espero que tenha entendido. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.